Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus, eu quero te escutar. Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus, eu quero te escutar. Fala comigo, fala conosco Senhor nesse dia por essa palavra, trabalha o nosso coração, que a tua graça, o teu Espírito esteja sobre nós, para entendermos hoje de forma nova essa palavra. O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 18, de 15 a 20. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigir, mas em particular, a sós com ele. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas testemunhas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não der ouvido, diz-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligades na terra será ligado no céu, e tudo o que desligades na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai, que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da Salvação Amados, essa palavra hoje tem um ensinamento muito importante para nós. Se o teu irmão pecar contra ti, esta palavra já abre algo que, diante do mundo, é um escândalo. Porque Jesus diz, vai em particular e fala com ele. Nós estamos numa era, num tempo, onde a última coisa que as pessoas querem é se reconciliar. É estar em paz umas com as outras. Por mais que as pessoas digam assim, eu quero paz, eu peço paz a Deus. Mas, quando acontece alguma situação, a gente normalmente costuma falar para os outros. A gente já vai e bota na internet, a gente já critica, a gente julga, a gente fala. Ao invés de, peraí, eu não gostei, eu vou direto no irmão, falo com ele. E ali com ele, eu vou me resolver. Ah, eu não gosto de tua pessoa, eu não gostei de tua pessoa. E a gente sai falando, não gostei do que fez comigo, porque fulano me olhou assim, pensou assim. E a gente já vai propagando isso, ou então maquinando isso na nossa cabeça. Jesus diz, vai lá e coloca na internet? Não, ele vai. Chama esta pessoa em particular, a sós contigo. E fala com ela. Mas aí, se ela não te ouvir, chama mais duas. Mais uma ou duas pessoas. Olha que coisa linda que o evangelho nos ensina. Aí você vai chamar mais uma ou duas pessoas junto com você, para conversar. Porque às vezes, com mais duas pessoas ali ouvindo, nós vamos conseguir entender e trazer a paz para aquela situação. Mas se mesmo assim, essa pessoa não ouvir, não desiste dela não. Ah, já tentei de tudo, já tentei falar, não tem jeito. Não, não desiste. Chama duas pessoas. Não deu. Vai na igreja. O que significa ir na igreja? Pede as autoridades responsáveis por aquela pessoa que ainda tentem. Às vezes aquela pessoa tem um padre, um diretor espiritual, um formador, alguém que tenha uma autoridade espiritual sobre aquela pessoa, alguém que possa entrar junto. Vai até essa pessoa e tenta. Agora, se mesmo aí ela não ouvir, aí pronto. Mas perceba, até você desistir, tem um caminho. E com certeza não desiste, porque a gente continua rezando por essa pessoa. Mas aqui, me intriga o versículo 18. Porque o Senhor vem fazendo essa conversa conosco. E logo em seguida, no versículo 18, parece que ele não tem a ver com a conversa anterior. Ele diz, em verdade, vos digo, tudo que ligades na terra, será ligado no céu. O que desligades na terra, será desligado no céu. O que isso tem a ver? E aí depois ele ainda continua dizendo, se vocês estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, será concedido. Parece três conversas totalmente diferentes. Você vai entender que não. Olha o que o Senhor está falando conosco. Primeiro. Primeira vez que essa palavra é dada, tudo que ligades na terra, Jesus estava falando para Pedro. E quando esse evangelho está direcionado a Pedro, ele está falando ao Pedro, ao Papa, ao Bispo, ao Padre. Ele está falando às autoridades. Mas aqui, depois que Jesus falou para Pedro, ele vem e fala também para os outros discípulos. Isso significa, olha a força de um povo unido. Ele deu esse poder agora, não é mais só para Pedro, para o Papa, para o Padre, para o Bispo. Ele deu esta autoridade para todos nós, para ligarmos e desligarmos na terra. E ele traz a importância da unidade, a importância de estar junto. Jesus faz todo um trabalho para explicar, meus filhos, vocês andarem juntos, você tem muito mais poder do que você andar sozinho. Você está em unidade com alguém, é muito mais forte do que você sozinho. Você rezar com outras pessoas é muito mais forte do que você sozinho. Se duas ou mais pessoas estiverem de acordo sobre algo que quiserem pedir, olha a força disso. Jesus está dizendo, então ele começa dizendo, não fique, não deixe que a divisão entre no meio. Não deixe que aquela divisão entre no coração. E é tão interessante porque em alguns manuscritos muito importantes da igreja, quando tem essa palavra, se o teu irmão pecar, esse contra ti não existe. Não existe. Isso aqui foi introduzido depois, posteriormente. Isso diz para nós o quê? Na origem da origem da origem, Jesus estava querendo dizer, se o teu irmão pecar, preocupe-se com o teu irmão. Preocupe-se com a unidade. Porque se um peca, isso afeta todos. Preocupe-se com a unidade. Preocupe-se em estar com todos ali com um só coração. Amados, o mundo está trabalhando, e eu disse isso ontem, para vivermos desconfiando, divididos. A gente fica pensando coisas a respeito do outro. E no fundo, no fundo, a gente não lida com isso com análises. Eu preciso ir analisando. Eu preciso ir conhecendo as pessoas. Eu preciso ter a coragem de fazer conversas sérias com as pessoas, para ter verdade, unidade, transparência, para que a verdade aconteça. Se você quer viver com alguém, você precisa viver em transparência e unidade com ela. Se você quer servir com alguém, precisa ter unidade e transparência. Nós precisamos entender, quanto mais unidos, mais fortes. Por isso o inferno trabalha para isolar-nos, dividir-nos, para colocar essas maldades no nosso coração. Para que a gente não fale, para que a gente desista das pessoas, para que a gente desacredite, para que a gente não se reconcilie, para que a gente deixe para lá, porque eu não quero problema, eu não quero, não, não, já esqueci, já não lembrei. Isso tudo é conversa. Quanto mais você perdoa, quanto mais você se reconcilia, mais você ama. Porque mais você conhece. Quanto mais você se reconcilia, é porque você está preocupado com aquela pessoa, porque você quer ela perto de você. Quando você não quer uma pessoa perto de você, quando você não faz questão daquela pessoa perto de você, aí tudo bem, deixa ela para lá, quero saber. Agora, quando você vai se reconciliar com alguém, é porque aquele alguém, ele quer o coração puro, ele quer viver em transparência, porque ele quer viver em paz com você, porque ele quer um relacionamento contigo. Entendamos isso. Juntos somos mais fortes. que o teu coração, no dia de hoje, examine. Será que eu estou sendo transparente nos meus relacionamentos? Será que eu quero verdadeiramente uma oração potente, poderosa? será que eu me contento com o medíocre, com mais ou menos das coisas? Porque aquele que quer verdadeiramente tocar o sobrenatural, tem que estar disposto a purificar o coração e querer viver de verdade. Tem que estar disposto a querer viver o evangelho. E a gente tem visto toda essa semana o quanto o evangelho é contraditório do que o mundo está tentando impregnar em nossas cabeças. Que hoje, Deus possa nos ajudar a analisar como estamos vivendo os nossos relacionamentos. Qual é a nossa verdadeira disposição de viver a transparência? Quantas famílias que brigam, discutem, botem um grupo de WhatsApp, não tem coragem de conversar. Estão enfraquecendo, abrindo brechas para o inferno. Coragem, filha, coragem esposa, esposo, mãe, pai, filhos. Coragem para viver o evangelho. Deus nos dê esta graça de analisar o nosso coração e tomar hoje uma decisão de viver em unidade. Que a nossa vida espiritual seja muito mais poderosa, que a gente possa tocar o sobrenatural. E que a gente tenha esse grupo de pessoas que rezam juntos no mesmo propósito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você possa compartilhar essa palavra. Quanto mais pessoas se colocarem na disposição de viver essa palavra, mais fortes nós seremos. Compartilha e já escreve aqui, eu quero viver a transparência. Oh Deus, dá-nos essa graça. Que Deus te abençoe, meu amado, minha amada. Que você faça verdadeiramente essa experiência. 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 Amém.